E esse seu gancho esquerdo, hein? Eu praticava num pneu quando eu trabalhava meio período num ferro velho. Só o esquerdo? O direito é mais forte. Você acha que pode derrotar todo mundo, né? Exibido você, hein? Manda vir! Esses garotos não são brincadeira. Aniquilaram 30 homens. Você se importa com dinheiro? Tem coisa mais importante que isso? O meu dinheiro. Paga pelos danos primeiro. O dinheiro! Eu quero a cabeça deles, tá legal? Força! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL